Olá, querida criança! Crianças, hoje nós vamos continuar com o nosso estudo de matemática, tá bom? Vocês lembram que aprendemos na aula anterior? Nós temos estudado sobre a adição, né? Que é a ideia de acrescentar, de juntar uma quantidade à outra, não é mesmo? Vocês lembram? Estou muito feliz porque tem muita gente aí que já está fazendo as continhas assim, ó, nota 10, tá bom? Então, a tia está muito feliz, tá? Crianças, adição, ou seja, acrescentar uma quantidade à outra é muito importante, sabiam? Sim, existem situações no nosso dia a dia, tá? Que nós vamos precisar utilizar as continhas de adição para resolver, vocês sabiam? Isso, nós chamamos de situações matemáticas, são as situações onde a gente vai precisar da matemática, dos números para resolver, certo? Então, crianças, há inúmeras situações no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, os números, eles estão em todos os lugares, não é mesmo? Olha, os números estão na escola, na rua, na sua casa, tá bom? Então, os números fazem parte da nossa vida, tá? E a adição, que é uma das operações da matemática, fazem parte do nosso dia a dia, tá bom? Então, crianças, a tia selecionou um vídeo, tá? Bem divertido, uma maneira bem legal para você entender como funciona, tá? Como podemos fazer, como podemos resolver situações, tá bom? Prestem atenção, tá? Eu sei que já tem muita gente aí, ó, nota 10, mas vamos continuar, tá bom? Com o nosso estudo, tá? Então, crianças, prestem atenção no vídeo, tá? E com a ajuda da mamãe, do papai, do seu orientador, resolva as questões propostas no vídeo, tá bom? Não deixem de responder, tá? Eu quero que chegue logo sexta-feira. Você sabia que vai ser a minha festa de aniversário? Sim, você entregou os convites? Quantas pessoas vão? Não, eu tenho que contar quantos monstros vão. Tenho aula de sustos, não quero chegar tarde. Nos falamos depois. Então, quantos monstros vão à festa? Para quantos monstros tenho que mandar os convites da festa, se quero convidar nove colegas da aula de sustos e oito colegas da aula de fantasias. Para saber de quantos convites eu preciso, tenho que somar o número de monstros, que eu quero convidar. Eu vou convidar nove colegas da aula de sustos e oito colegas da aula de fantasias. Vamos ver a soma. Se temos nove monstros na aula de sustos e oito na aula de fantasias, nove mais oito são dezessete monstros. Colocamos sete aqui, nas unidades e um nas dezenas. Perfeito! São dezessete. Então, no fim, dezessete monstros vão à festa. Não, porque o Eli e o Azuzinho me disseram que não podem ir. Então, quantos vão? Tchau! Tchau! Para saber quantos monstros vão, temos que fazer uma subtração. Eu convidei dezessete monstros, mas dois não vão poder ir. Dezessete menos dois são... quinze. Colocamos o cinco nas unidades e o um nas dezenas. Já temos o número de monstros que vão na festa de aniversário. Nós vamos nos divertir muito!